Pare para receber um minuto de oração em prol da sua vida financeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glorioso Deus maravilhoso e soberano Pai, Deus de poder e graça, eu apresento a vida desta pessoa que parou para ouvir esta oração agora, meu Deus. Eu não posso fazer nada por esta pessoa, mas o Senhor pode, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu apresento a vida financeira desta pessoa agora, meu Deus. Olha aí, Jesus, visita, meu Deus, a vida financeira desta pessoa. Vai concedendo o desejo do coração dele ou dela agora, meu Deus. Vai abrindo, Senhor, as portas, Senhor, eu te peço em teu nome que as portas sejam abertas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abre as portas, meu Deus, agora, Senhor. Entra com a tua providência e prospera esta pessoa. Concede, meu Deus, agora, o desejo do coração desta pessoa agora. Meu Deus, meu Deus, entra com a tua providência. É no teu nome que eu peço a bênção e a vitória. A vitória é tua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma posse da tua vitória e, a partir de hoje, você vai ver as portas se abrindo para você, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.